Está a ganhar aqui uma seguridade numérica com mais um homem e é isso que está a criar dificuldades defensivas à equipa do Santa Clara. Grande finta de Ricardinho a ligar o jogo com o Klinsmann e depois corta o Filipe Alves a recarguir o gol. Marca o segundo o Santa Clara. Bruno Almeida aos 39 minutos. Aproveitou a defesa incompleta de Arturo Augusto e empurrou para o fundo da baliza. Perto do intervalo o Santa Clara aumenta a vantagem por intermédio do seu principal goleador nesta edição da 2ª Liga. Gol 9 para Bruno Almeida a levar o Santa Clara ao segundo. 2-0 perante a Ligarense. É uma bela combinação no ataque do Santa Clara com destaque em primeiro lugar para Ricardinho que passa por Guilherme Soares e com um toque de calcanhar já com um colega de equipa. depois nesse momento que se seguiu o cruzamento creio que de Klinsmann para a finalização do jogador do Santa Clara sem antes de Arturo Augusto ter socado a bola para a zona para fora da pequena área. Aparecer muito bem Bruno Almeida a finalizar e a marcar mais um golo no campeonato. É, e mais uma transição ofensiva muito bem jogada pelo Santa Clara um roubo de bola aqui no corredor esquerdo defensivo do Santa Clara.